Maré deu a luz a um menino durante a tentativa de fuga da prisão, mas precisou se separar dele. Eu consigo. Levem o meu filho com vocês. Levar o menino? Oito anos se passaram. Oito anos que ela sonha reencontrar o filho. E agora vai ter uma nova esperança. Eu vou desmontar essa sujeira toda que armaram pra você. É tudo que eu mais quero. Sair daqui. Curar meu filho. Hoje, amor perfeito.